O Evangelho de Pedro. A Infância de Cristo segundo Pedro. O Quinto Evangelho. Terceira parte. Este livro é também considerado o Quinto Evangelho, escrito por Pedro. Outra Possessa. Após haver deixado Maria, elas retornaram à sua cidade. Quando veio o tempo no qual Satan costumava atormentá-la, ele lhe apareceu sob a forma de um grande dragão. Ao ver a sua aparência, a jovem foi tomada pelo pavor, mas sua mãe disse-lhe. Não temas, minha filha. Deixe que ele se aproxime mais de ti. Mostre-lhe esta fralda que nos deu Maria e veremos o que ele poderá fazer. Quando o espírito maligno, que havia tomado a forma de um dragão, estava bem perto, a doente, tremendo de medo, colocou sobre sua cabeça a fralda e desdobrou-a. De repente, dela saíram chamas que se dirigiam à cabeça e aos olhos do dragão. Ouviu-se, então, uma voz que gritava. Que há entre ti e mim, ó Jesus, filho de Maria? Onde encontrarei um abrigo que me livre de ti? Satan fugiu apavorado, abandonando essa jovem e nunca mais apareceu. Ela se viu curada, e grata, rendeu graças a Deus, assim como todos os que haviam presenciado esse milagre. Judas Iscariotes Havia nessa mesma cidade uma outra mulher cujo filho era atormentado por Satã. Ele se chamava Judas, e sempre que o espírito maligno apoderava-se dele, ele tentava morder todos os que estavam à sua volta. Se estivesse sozinho, mordia suas próprias mãos e membros. A mãe desse infeliz, ouvindo falar de Maria e de seu filho Jesus, foi com seu filho nos braços até Maria. Nesse meio tempo, Tiago e José haviam trazido o menino Jesus para fora da casa, para que pudesse brincar com as outras crianças. Eles estavam sentados fora da casa e Jesus com eles. Judas aproximou-se também e sentou-se à direita de Jesus, e quando Satã começou a agitá-lo como sempre o fazia, ele tentou morder Jesus. Como não podia alcançá-lo, dava-lhe socos no lado direito, de forma que Jesus começou a chorar. Nesse momento, entretanto, Satã saiu dessa criança sob a forma de um cão enraivecido. Essa criança era Judas Iscariotes, que mais tarde trairia Jesus. O lado em que ele havia abatido foi o lado que os judeus trespassaram com a lança. As estatuazinhas de barro Quando o Senhor Jesus havia completado o seu sétimo ano, ele brincava um dia com outras crianças de sua idade. Para divertir-se, eles faziam com terra molhada diversas imagens de animais, de lobos, de asnos, de pássaros, cada um elogiando seu próprio trabalho e esforçando-se para que fosse melhor que o de seus companheiros. Então o Senhor Jesus disse para as crianças Ordenarei as figuras que eu fiz que andem e elas andarão. As crianças perguntaram-lhe se ele era o filho do Criador, e o Senhor Jesus ordenou as imagens que andassem e elas imediatamente andaram. Quando ele mandava voltar, elas voltavam. Ele havia feito figuras de pássaros que voavam, quando ele ordenava que voassem, e que paravam, quando ele dizia para parar. Quando ele lhes dava bebida e comida, eles comiam e bebiam. Quando as crianças foram embora e contaram aos seus pais o que haviam visto, eles disseram. Fugir, daqui em diante, de sua companhia, pois ele é um feiticeiro. Deixar de brincar com ele. As cores do tintureiro Certo dia, quando brincava e corria com outras crianças, o Senhor Jesus passou em frente à loja de um tintureiro, que se chamava Salém. Havia nessa loja tecidos que pertenciam a um grande número de habitantes da cidade e que Salém se preparava para atingir de várias cores. Tendo Jesus entrado na loja, pegou todas as fazendas e jogou-as na caldeira. Salém virou-se, e vendo todas as fazendas perdidas, pôs-se a gritar e a repreender Jesus, dizendo Que fizeste tu, ó filho de Maria? Prejudicaste a mim e a meus cidadãos. Cada um pediu uma cor diferente e tu apareceste e puseste tudo a perder. O Senhor Jesus respondeu Qualquer fazenda que queiras mudar a cor, eu mudo. Ele se pôs a retirar as fazendas da caldeira e cada uma estava atingida da cor que desejava o tintureiro. Os judeus, testemunhando esse milagre, celebraram o poder de Deus. Jesus na carpintaria José ia por toda a cidade, levando com ele o Senhor Jesus. Chamavam-no para que fizesse portas, arcas e catres e o Senhor Jesus estava sempre com ele. E sempre que a obra de José precisava ser mais comprida ou mais curta, mais largo ou mais estreita, O Senhor Jesus estendia a mão e ela ficava exatamente do jeito que queria José, De forma que ele não precisava retocar nada com sua própria mão, Pois ele não era muito hábil no ofício de marceneiro. Uma encomenda do rei Um dia, o rei de Jerusalém mandou chamá-lo e disse Eu quero, José, que me faças um trono segundo as dimensões do lugar onde costumo sentar-me. José obedeceu, e pondo mãos à obra, passou dois anos no palácio para elaborar esse trono. Quando ele foi colocado no lugar onde deveria ficar, perceberam que de cada lado faltavam dois palmos à medida fixada. Então o rei ficou bravo com José, que temendo a raiva do monarca, não conseguiu comer e deitou-se em jejum. O Senhor perguntou-lhe qual era a causa do seu receio e ele respondeu É que a obra na qual trabalhei durante dois anos está perdida. O Senhor Jesus respondeu-lhe Não tenhas medo e não percas a coragem. Pega este lado do trono e eu outro, para que possamos dar-lhe a medida exata. José fez o que havia lhe pedido o Senhor Jesus e cada um puxou para um lado. O trono obedeceu e ficou exatamente com a dimensão desejada. Os assistentes, vendo esse milagre, ficaram estupefatos e deram graças a Deus. Esse trono fora feito com uma madeira do tempo de Salomão, filho de Davi, e que era notável por seus nós, que representavam várias formas de figuras. Os meninos Num outro dia, o Senhor Jesus foi até a praça e vendo as crianças que se haviam reunido para brincar, juntou-se a elas. Essas crianças, tendo visto, esconderam-se e o Senhor Jesus foi até uma casa e perguntou as mulheres que estavam à porta, onde as crianças haviam ido. Como elas responderam que não havia nenhuma delas na casa, o Senhor Jesus disse-lhes Que vocês estão vendo sob este arco? Elas responderam que eram carneiros com três anos de idade e o Senhor Jesus gritou Saí, carneiros, e vim de em direção ao vosso pastor. Imediatamente as crianças saíram, transformadas em carneiros, e saltavam ao seu redor. As mulheres, tendo visto isso, foram tomadas de pavor e adoraram o Senhor Jesus, dizendo Jesus, filho de Maria, nosso Senhor, tu és verdadeiramente o bom pastor de Israel. Tem predade de tuas servas que estão em tua presença e que não duvidam, Senhor, que tu vieste para curar e não para perder. O Senhor respondeu que as crianças de Israel estavam entre os povos como os etíopes. As mulheres disseram Senhor, conheces as coisas e nada escapa a tua infinita sabedoria. Pedimos e esperamos a tua misericórdia. Devolve a essas crianças sua antiga forma. O Senhor Jesus disse, então Vinde, crianças, para que possamos brincar. Imediatamente, na presença das mulheres, os carneiros retomaram a aparência de crianças. Jesus Rei No mês do Adar, Jesus reuniu as crianças e colocou-se como seu rei. Elas haviam estendido suas roupas no chão para fazê-lo sentar-se sobre elas e haviam colocado sobre sua cabeça uma coroa de flores. Como os satélites que acompanham um rei, elas se haviam enfileirado à sua direita e à sua esquerda. Se alguém passava por lá, as crianças faziam parar a força e diziam-lhe Vem e adora o rei, para que obtenhas uma feliz viagem. Simão, o Cananeu Nisso chegaram alguns homens que carregavam uma criança em uma liteira. Esse menino havia ido até a montanha com seus colegas para apanhar lenha, e tendo encontrado um meninho de perdiz, pôs a mão para retirar os ovos. Uma serpente, escondida no ninho, no entanto, mordeu-o, e ele chamou os companheiros para socorrê-lo. Quando chegaram, eles o encontraram estendido no chão e quase morto. Alguns familiares vieram e levaram-no à cidade. Ao chegarem ao local onde o Senhor Jesus estava sentado em seu trono como um rei, com outras crianças à sua volta, como sua corte, essas foram ao encontro dos que carregavam o moribundo e disseram-lhes Vinde e saudai o rei. Como eles não queriam aproximar-se por causa da tristeza que sentiam, as crianças traziam-nas à força. Quando estavam na frente do Senhor Jesus, ele perguntou-lhe por que estavam carregando aquela criança. Responderam que uma serpente havia mordido, e o Senhor Jesus disse às crianças Vamos juntos e matemos a serpente. Os pais da criança que estava prestes a morrer suplicaram para que os deixassem ficar, mas elas responderam Não ouvisteis que o rei disse, vamos e matemos a serpente. Devemos seguir suas ordens. Apesar da sua posição, eles retornaram à montanha, carregando a liteira. Quando chegaram perto do ninho, o Senhor Jesus disse às crianças Não é aqui que se esconde a serpente? Eles responderam que sim, e a serpente, chamada pelo Senhor Jesus, saiu e submeteu-se a ele. O Senhor disse-lhe Vai e suga todo o veneno que espalhaste nas veias dessa criança. A serpente, arrastando-se, sugou todo o veneno que ela havia inoculado, e o Senhor, em seguida, amaldiçoou-a, e fulminada morreu logo em seguida. Depois o Senhor Jesus tocou a criança com sua mão e ela foi curada. Como ela se pusesse a chorar, o Senhor Jesus disse-lhe Não chores, serás meu discípulo. Essa criança foi Simão de Caneneia, de quem se faz menção no Evangelho. Jesus e Tiago Num outro dia, José havia mandado seu filho Tiago para apanhar lenha, e o Senhor Jesus se havia juntado a ele para ajudá-lo. Quando chegaram ao lugar onde ficava a lenha, Tiago começou a apanhá-la e eis que uma víbora mordeou-o, E ele se pôs a gritar e a chorar. O Senhor Jesus, vendo naquele estado, aproximou-se e soprou o local da mordida. Tiago foi imediatamente curado. O menino que caiu e morreu. Um dia, o Senhor Jesus estava brincando com outras crianças em cima de um telhado, e uma delas caiu e morreu na hora. As outras fugiram e o Senhor Jesus ficou sozinho em cima do telhado. Então os pais do morto chegaram e disseram ao Senhor Jesus, foste tu que empurraste nosso filho do alto do telhado. Como ele negasse, eles repetiram mais alto, nosso filho morreu e eis aqui quem o matou. O Senhor Jesus respondeu, não me acuseis de um crime do qual não entendes nenhuma prova. Perguntemos, porém, à própria criança o que aconteceu. O Senhor Jesus disseu, colocou-se perto da cabeça do morto e disse-lhe em voz alta, Zenon, Zenon, quem foi que te empurrou do alto do telhado? O morto respondeu, Senhor, não foste tua causa da minha queda, mas foi o terror que me fez cair. O Senhor recomendou aos presentes que prestassem atenção a essas palavras e todos eles louvaram a Deus por este milagre. O cântaro quebrado. Maria havia mandado, um dia, o Senhor Jesus tirar a água do poço. Quando ele havia cumprido a tarefa e colocava sobre a cabeça o cântaro cheio, ele partiu-se. O Senhor Jesus, tendo estendido o seu manto, levou para sua mãe a água recolhida e ela se admirou e guardou em seu coração tudo o que havia visto. Brincando com o barro. Um dia, o Senhor Jesus estava na beira do rio com outras crianças. Havia um cavado pequenas valas para fazer escorrer a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito doze passarinhos de barro e os havia colocado ao redor da água, três de cada lado. Era um dia de sabate, e o filho de Anon, o judeu, veio e vendo-os assim entretidos, disse-lhes. Como podeis, em um dia de sabate, fazer figuras com a lama? Ele se pôs, então, a destruir tudo. Quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Em seguida, o filho de Anon, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu e o Senhor Jesus disse-lhe. Vê como esta água secou? Assim será a tua vida. E a criança secou. Uma morte repentina. Certa noite, o Senhor Jesus voltava para casa com José, quando uma criança passou correndo na sua frente e deu-lhe um golpe tão violento que o Senhor Jesus quase caiu. Ele disse a essa criança. Assim como tu me empurraste, cai e não levantes mais. No mesmo instante, a criança caiu no chão e morreu. Jesus e o professor. Havia em Jerusalém, um homem chamado Zaqueu, que instruiu os jovens. Ele disse a José. José, por que não me envias Jesus para que ele aprenda as letras? José concordou e também Maria. Levaram, pois, a criança para o professor e assim que ele o viu, escreveu o alfabeto e pediu-lhe que pronunciasse a Lef. Quando ele o fez, pediu-lhe para dizer Bet. O Senhor Jesus disse-lhe. Diz-me primeiro o que significa Lef e aí então eu pronunciarei Bet. O professor preparava-se para chicoteá-lo, mas o Senhor Jesus pôs-se a explicar o significado das letras Alef e Bet, quais as letras de linhas retas, quais as oblíquas, as que tinhas desenho duplo, as que tinham pontos, aquelas que não tinham e porque tal letra vinha antes da outra. Enfim, ele disse muitas coisas que o professor jamais ouvia e que não havia lido em livro algum. O Senhor Jesus disse ao professor. Presta atenção ao que vou te dizer. E pôs-se a recitar clara e distintamente a Lef, Bet, Guimel, Dalet, até o fim do alfabeto. O mestre ficou admirado e disse. Creio que esta criança nasceu antes de Noé. Virando-se para José, acrescentou. Tu o conduziste para que o instruísse, mas esta criança sabe mais que todos os doutores. Depois disse a Maria. Teu filho não precisa de ensinamentos. O professor castigado. Conduziram-o, em seguida, a um professor mais sábio e assim que o viu, ordenou, diz a Lef. Quando o Senhor Jesus disse a Lef, o professor pediu-lhe que pronunciasse Bet. O Senhor Jesus respondeu-lhe. Diz-me o que significa a letra Lef e então eu pronunciarei Bet. O mestre, irritado, levantou a mão para bater nele, mas sua mão se co-instantaneamente e ele morreu. Então José disse a Maria. Daqui por diante, não devemos mais deixar o menino sair de casa, pois qualquer um que se oponha a ele é fulminado pela morte. Jesus, o mestre. Quando contava 12 anos de idade, levaram Jesus a Jerusalém por ocasião da festa, e quando ele terminou, eles voltaram. Mas o Senhor Jesus permaneceu no templo, em meio aos doutores, aos velhos e aos mais sábios dos filhos de Israel, que ele interrogava sobre diferentes pontos da ciência, mas também respondia-lhes as perguntas. Jesus perguntou-lhes. De quem é filho o Messias? Eles responderam. Este é o filho de Davi. Jesus respondeu. Por que então Davi, movido pelo Espírito Santo, chama o Senhor, quando diz que o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita para que coloque teus inimigos aos teus pés? Um importante rabino interrogou-o, dizendo. Leste os livros sagrados. O Senhor Jesus respondeu. Eu li os livros e o que eles contém. Dito isso, explicou-lhes as escrituras, a lei, os preceitos, os estatutos, os mistérios que estão contidos nos livros das profecias e que a inteligência de nenhuma criatura pode compreender. E o principal entre os doutores disse. Eu jamais vi ou ouvi tamanha instrução. Quem credes que seja essa criança? Jesus e o astrônomo? Havia lá um filósofo, astrônomo sábio, que perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a ciência dos astros. Jesus, respondendo-lhe, expôs o número de esferas e de corpos celestes, sua natureza e sua posição, seu aspecto trinário, quaternário e cêstio, sua progressão e seu movimento de leste para oeste, o cômputo e o prognóstico e outras coisas que a razão de nenhum homem escrutou. Jesus e o médico Havia entre eles um filósofo muito sábio em medicina e ciências naturais. E quando ele perguntou ao Senhor Jesus se ele havia estudado a medicina, este lhes expôs a física, a metafísica, a hiperfísica e a hipofísica, as virtudes do corpo, os humores e seus efeitos, o número de membros e de ossos, de secreções, de artérias e de nervos, as temperaturas, calor e seco, frio e úmido. E quais as suas influências, quais as atuações da alma no corpo, suas sensações e suas virtudes, a faculdade da palavra, da raiva, do desejo, sua composição e dissolução e outras coisas que a inteligência de nenhuma criatura jamais alcançou. Então o filósofo ergueu-se e adorou o Senhor Jesus, dizendo Senhor, daqui em diante serei teu discípulo e teu servo. Jesus é encontrado. Enquanto Jesus assim falava, Maria apareceu, junto com José, pois fazia três dias que procuravam por Jesus. Vendo-o sentado entre os doutores, interrogando-os e respondendo-lhe alternadamente, ela lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu te procuramos, e tua ausência causou-nos muita aflição. Ele respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que convinha que eu permanecesse na casa de meu pai? Eles não entendiam as palavras que ele lhes dirigia. Então os doutores perguntaram a Maria se ele era seu filho e tendo ela respondido que sim, eles exclamaram Ó feliz Maria, que deste a luz tal criança! Ele voltou com os pais para Nazaré e ele lhes era submisso em tudo. Sua mãe conservava todas as suas palavras em seu coração e o Senhor Jesus crescia em tamanho, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Vi oculta Ele começou desde esse dia a esconder os seus segredos e seus mistérios, até que completou 30 anos, quando seu pai, revelando publicamente sua missão às margens do Jordão, fez soar do alto do céu, essas palavras. E meu filho bem amado no qual coloquei toda a minha complacência. Foi quando o Espírito Santo apareceu sob a forma de uma pomba branca. Doxologia É a ele que humildemente adoramos, pois ele nos deu a existência e a vida. Ele nos fez sair das entranhas de nossas mães, tomou, por nós, o corpo de homem e nos redimiu, cobrindo-nos com sua misericórdia eterna e concedendo-nos a graça do seu amor e de sua bondade. A ele, portanto, glória, poder, louvores e domínio por todos os séculos. Que assim seja. Fim. 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 A CIDADE NO BRASIL